Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? O DJ Ives é indiciado por lesão corporal, injúria e ameaça e pode ser solto a qualquer momento, vem entender este caso Mas antes do assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é o canal de entretenimento onde eu trago notícias polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Lembrando a todos que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de João Gomes caso você não ver esse vídeo, vou deixar o link aqui em cima no card para você ir lá e dar aquela velha conferida porque o vídeo está muito interessante Pois é rapaziada, já se passam vários dias que DJ Ives está preso em Fortaleza por agredir sua ex-esposa Pamela Holanda e aí de lá para cá já aconteceram várias coisas e as pessoas meio que esqueceram o DJ lá porém saiu uma notícia lá no site Diário do Nordeste que DJ Ives foi indiciado por lesão corporal, ameaça e injúria e esses crimes aí parece que prevê que o réu lá não fique preso sim eu vou ler um pouco da reportagem aqui para vocês eu não entendo muito desses negócios de criminalística e tal mas eu vou ler aqui para vocês, para vocês entenderem um pouco do assunto e lá o site do Diário do Nordeste fala o seguinte Polícia Civil do Ceará indicia DJ Ives por lesão corporal, injúria e ameaça no entanto os investigadores decidiram não incriminar o DJ por tentativa de homicídio contra a digital influencer Pamela Holanda defesa tem expectativa que o artista seja solto pois é rapaziada como vocês viram aqui o DJ Ives ele foi preso logo de primeiro momento por tentativa de corporal contra sua ex-esposa Pamela Holanda porém nesse exato momento aí a justiça aí falou que não entrou nesse crime e aí continuando fala assim a Polícia Civil do Ceará finalizou o primeiro inquérito contra Iverson de Souza Araújo o DJ Ives o Diário do Nordeste obteve nesta terça-feira 27 em primeira mão informação que DJ Ives não foi indiciado por tentativa de homicídio contra Pamela Holanda a suspeita é que ele chegou a tentar contra a vida da ex-companheira foi que levou a justiça cearense a expedir o mandato de prisão contra o artista no último dia 14 de julho como vocês viram aqui foi a polícia levou em conta que ele tinha tentado matar a sua ex-esposa Pamela Holanda por isso ele foi preso então aí de tentativa de homicídio aí já foi descartada ainda continuando fala assim conforme apurou a reportagem pelo inquérito concluído na delegacia metropolitana de Eusébio o DJ foi indiciado pelos crimes lesão corporal leve a mulher em âmbito familiar injúria e ameaça para todos estes crimes o código penal brasileiro prevê pena de detenção e não de reclusão em nota a polícia civil confirmou a informação e disse que o inquérito instaurado no último dia 3 e concluído no último dia 22 já foi remetido ao poder judiciário entre aspas com a conclusão das investigações o suspeito foi indiciado pelos crimes de lesão corporal ameaça e injúria no âmbito de violência doméstica disse o trecho do documento com a conclusão do inquérito que trimitava no Eusébio a defesa de DJs tem expectativa que a justiça seja a favor da revogação da prisão e Ives possa ser solto entre aspas vamos apresentar este pedido para revogar a prisão preventiva disseram os advogados ao diário do Nordeste pois é rapaziada como vocês viram aqui na reportagem segundo o diário do Nordeste DJs foi indiciado por lesão corporal injúria e ameaça no âmbito familiar ou seja se ele fosse indiciado por tentativa de homicídio ele iria ficar preso porém como ele só pegou aqui esses três crimes aqui com certeza nos próximos dias aí nós já vamos ter a notícia aí que o DJ vai estar aí em liberdade pois é rapaziada como vocês viram aí esse caso tomou grandes repercussões e custou muito para a vida do DJ Ives mas enfim qual a sua opinião sobre esse caso vocês acham que o DJ Ives deve ser solto ou vocês acham que ele deve continuar preso e pagar pelo aquilo que ele fez ou vocês acham que ele já pagou qual a sua opinião mesmo deixa aqui embaixo nos comentários bom gente essa aí foi a notícia rápida para vocês só para atualizar vocês mais uma vez o caso de DJ Ives eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou é só deixar aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês geral e não se esqueça de assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui na telinha beleza tamo junto e até o próximo vídeo tchau 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 tchau